Entendi, estranho Ah enfim, qualquer atendimento eu tenho que fazer esse tipo de agendamento É, mas aí porra, é por isso que demora tudo 30, 40 anos pra fazer qualquer coisa nesse país Aí beleza, aí eu consegui agendar pra amanhã Aí ó, só que a moto eu já vendi pro cara, a moto já tá com cara Eu vou lá pegar a moto com ela amanhã, vou levar ela na vistoria Pra daí eu agendar um atendimento pra conseguir uma segunda via de um recibo, entendeu? Tipo, eu paguei... Pra você, isso é pra quê? Imposto de renda ou coisa assim? Não, pra passar a moto pro cara Eu vendi a moto Entendi Só que tipo assim, eu paguei os 50 reais da vistoria Ou seja, ela perdeu uns 200 contos só nessa coisa Não, eu paguei os 50, aí depois eu vou ter que pedir lá pra ter a segunda via de um recibo Porque deve ser mais de 50 reais Então, acaba perdendo 100 reais no final, entendeu? Eu vendi a moto um pouco mais... Eu vendi a moto um pouco... Um pouco... Um preço acima... Que moto que era? Eu tinha uma fonte de 125, 125 cilindradas É, eu aprendi a pilotar a moto numa 125 Todo mundo acha que aprende numa 125 É, o cara que vai aprender na 300 só vai levar a queda É, vai morrer Aí eu vou comprar uma 250 agora 250 ou uma 300 Eu tava querendo comprar... Tinha uma aqui, cara Que eu acho bonita pra caralho E a maioria dos caras assim, que é mais de boa Assim, que não é de empinar nem nada Os caras assim, mais de 40, 50 anos Eles usam aquela... É porque aí tudo é mais barato, né? Porra... Aqui é mais barato... Eu entrei no lobby aí? Chegou a carregar o lobby? Eu... Eu... Eu não vi, eu voltei pro lobby direto Beleza Eu tô vendo você aqui na tela de espera Então, é... Eu não esqueci o nome Eu acho que é... 550F É 550 cilindradas Da... Da Honda Que ela é o mesmo framezinho dessas daí Da... Não é uma CB... Não é uma CB 500F não É CB, CB... Eu acho que é CB Porque tem a... A F e tem a R Ah... CBR... CBR 550 Acho que é essa daí Essa aí que eu ia comprar, entendeu? É 22 mil aqui no Brasil essa É... Aqui ela é uns... 3... 2, 3 mil Assim, ela é barata aqui Cara, aqui é tudo... Carro, moto, é tudo barato pra caralho assim Só o Brasil que é caro essas porra É por caso que os caras querem lucrar... 100% Daí tem o governo que quer lucrar mais 100% Ainda tem o cara do café que quer lucrar mais 100% Em cima da moto, tá ligado? Porque é... Não faz sentido Tipo assim... Aquele... Tá ligado aquele Nissan Tida? Já viu aquele Nissan? Como? Tida Não sei não, qual é não Pera aí, deixa eu procurar aqui no Google Acho que não deve vender no Brasil não Não, ele... É aqui no... No Brasil ele é chamado de Nissan Tida Ou Tida, sei lá... Não sei que... Como é que o brasileiro chama esse carro... Mas por exemplo... Esse carro aqui ó... Vou jogar no... No Finn aqui no... No Discord... Pera aí... Esse carro aí véi... No Brasil acho que é mais de 50 contas, tá ligado? Dá play, deixa eu botar play aí... Eu vi qual é... E... Aqui... Esse carro é tipo uns 12 contas, tá ligado? Que é carro... Esse aqui é carro popular assim tipo... Tipo... Tipo Celta, tá ligado? Tipo... Naquela faixa assim de mais barato... Tipo K, Celta, tá ligado? E aí, mano... Hello... E aí, Lobra... E aí, Lobra... E aí, você vai jogar? Tô entrando... Tava o 9 out aí véi... Pera aí... Vamos sair pro lobby... Vamos botar pro lobby de novo... Terceira vez... Por que terceira vez? Aqui, trechou o jogo do Leaf... Isso... É porque tinha crachado e ele voltou pro lobby... Aí... Beleza... Agora a gente come isso de novo e tu chegou... Ó... Com o Pub eu comprei Rise of Tomb Raider de graça... De graça não, né? Comprou com o dinheiro da carteira... É, mãe, mãe, ó... Jogando pra... Ah... Pra que trabalhar? Pra que trabalhar... Fala isso pra Amanda aí, ó... Que tá querendo jogar... Pera aí... Ah, não... Ela tá fazendo os negócios pro... Deixa ela fazer... Pra fazer... Tá fazendo os negócios, ó... Então, maluco... Esses... Todos os carros, bicicleta... Qualquer merda que esse cara tem aqui... É... Tipo... Mais de 50% mais barato... Se você for ver o preço desse carro... No Brasil, hoje, ele é mais de 100% do valor daqui... Ele é quase 200% do valor daqui... Ele é fabricado aqui essas porra... É... É fabricado aí... E os caras ainda conseguem subir o preço a quase 200% do valor, tá ligado? Isso que eu não entendo... Eu tinha um... Qual que eu tinha? Aquele da Fiat... Palio... Eu tinha um Palio... E... Quando eu falei pros caras aqui... O tanto que eu paguei... Ninguém acreditou, tá ligado? Era muito caro... Tipo... O Palio é um carro de bote... Só que aqui vende uma tão caro o Palio, velho... Pois é... E... Eu acho que tem outro nome aqui... Mas eu conheço... É um quadradinho... É, eu conheço, eu conheço... E tem outro nome aqui mesmo... O... Vectra tem outro nome aqui também... Ainda existe Vectra aí? Uhum... Mais novo ou só os velhos? Não, só acho que só os... Os antigos... Aquele Vectra... Aquele... O mais recente que eu vi... Foi aquele da Opel... Aquele que era... Mais estilosinho... No final do... Início dos anos... Acho que aqui no Brasil... Acho que aqui no Brasil... Desde 2008... Não tem mais Vectra... Uhum... 2008? É, deve ser o último... O último que eu vi também... É aquele que já vinha aqui no GPS... Tá ligado? Uhum... Não, o Vectra tá confundindo, pô... Que eu... Acho que o Vectra tem saído de linha... Depois voltou de novo, não? Aí depois sai de novo... Sim, então... O último foi em 2008, acho... Deixa eu olhar aqui... Mas eu não sei se... Eu não sei se aqui tem mais não... É que o Vectra não é da... Da Chevrolet, entendeu? É porque saiu o Vectra... Entrou o Astra... Aí saiu o Astra... Entrou o outro... Pô, eu falei... Eu acho que eu falei... Eu falei... Eu pensei em Astra... Em vez de Vectra, cara... Não, aí ó... Teve Vectra até 2011... Lobra... 2011? 2011... Eu tô... Talvez eu esteja confundindo os carros... O Vectra é feio... Vamos... Escola... Vai esquentar? Vamos... Ou vai que é longe... Acho que vai longe, né? Vai longe... Vamos cair em Potinque? Ah, dá pra se explicar... O Potinque é hospital... E aí? Então vamos ao hospital... A última vez foi boa... É, o hospital é mais legal... Pelo menos... Assim... Não é mais legal que o Potinque... É, mas é mais rápido pra esquentar... Tulei... Tem uma galera... Ficando pra lá também... Puta, eu acho que eu passei do ponto, velho... Não passou não... Tá desolando pra trás... Não tô vendo ninguém mais vindo aqui não... Não tô vendo ninguém também não... Tô vendo três lá... Tô vendo uns... Sete na cidade de baixo... Dois trilhos... Tem dois trilhos lá... Eu só contei seis... Eu contei sete... Ih... Eu mirei em cima... Cai embaixo... Ficou com o paraquedas bugado ainda... Ai... Caralho... Eu vou cair... Puta que pariu... Eu não mirei embaixo e caí em cima... Quase... Eu pensei que eu ia morrer... Eu caí do terceiro andar... Não... Meu paraquedas ficou bugado... Eu não queria cortar... Entendeu? Porra... Será que não carregou o loot... Ou não tem loot... Qualquer dessa porra... Bom... Aqui tem loot... Onde eu caí... Tô de katana... Que na verdade é um facão... Mas enfim... É... Também tô nessa... Agora não sei de onde tiraram... Que essa porra é uma katana... Nem... Como é que é que tá... Tá escrito... Tá escrito katana? Em português tá... Puta que lixo... Aquele facãozinho... Sabe? Ah... Eu tô com ele também... Como é em inglês? É... Machete... Porra... Como é que é isso? Vira a katana... É uma... É um... Ó... Tem... Tem colete nível 2 aqui embaixo... Primeiro andar... Só acho pistola... Eu também... Achei uma pistola também... Achei uma colete nível 3... Mini 14 e... 16... E aí... Vamos buscar a treta lá embaixo... Na cidade... O que que a gente vai fazer? Pô... Precisava de uma arma, cara... É... Eu tô de 12 pistolas aqui... Aí... Eu tiro como é numa já... Tem uma micro-use aqui... Vou achar... Achei uma micro-use também... Tô nem aí buscar... Pula a janela, porra... E uma DP, ele... Com uma 8x... Peguei 8x pra... Achei que foi 8x na DP, pô? Pô... Deixa eu colocar na minha Mini 14... Eu acho que nem pega na DP... Pega? Acho que pega, hein? Cadê a DP? A DP tá aqui no final do... Tem bala lá? Tem... Se quiser, eu tenho mais aqui... Deixa eu te passar mais... Que eu tô saindo... 762... Pronto, eu tô com bala pra daí... Vigar agora... Eu tô com uma 12 e uma Mini... Uma micro-use... Caralho... Quase que... Pô... Ainda bem que você não... Ainda bem que você não fez nada... Eu morrer... Eu morrer... Eu morrer... Seco aqui... Pô... Sobe ou desce, pô... Se decide... Tô... Tô descendo... Tô descendo... Vocês foram no... No teto? Fui... Fui lá... Alguém tá precisando de mira? Tô com duas Optronica... Eu... Tô precisando de uma... Optronica... Optronica... Ó... Tem um Jeep parado... Um Jeep é um Dacem 345... Que a gente pode usar... Aqui... Por aqui... Tem um inimigo por aqui... Eu quero matar ele... Eu tô vindo nessa casa aqui... Pô... Bem que ele podia... Botar o bipé no chão, né... Pra... Pior que eu tava precisando... 5,6... Se alguém tiver aí... Eu tenho 30... Eu tenho 30... Eu tenho 30... Tô vendo um cara em cima de um prédio ali, ó... Tô vendo um cara em cima de um prédio ali, ó... Tem um cara em cima de um prédio, Lubra... Dá pra tu matar... Ó... É... Capacete nível 2 aqui... Cê tá vendo, Lubra? Em cima do prédio... Ah, cê tá longe... O cara entrou já na casa, já... Na outra sala... Na outra sala... Tem uma capa o que aí? 2, sim... Capa 2... Mochila 2... O que você imaginava aqui? Bala de 762 aqui também... Bala de 762... Não sei se ficou meio... Tô indo lá mais ou menos... Na posição do Leaf... Voltei... É... Nessa cidade tem gente... Em 20... Eu vi naquele... Naqueles pédios grandes lá de fundo, ó... Sim... É... É... Tô vendo lá... No topo do prédio tem um cara... No Norte 15... Dá pro Lubra... Cê tá... Cê tá... Cê tá headshot nele... Norte 15... Isso, o prédio da esquerda... O prédio da esquerda... Puta, o cara pulou do chão... Tá no chão agora... É... Não dá pra ver mais... Caralho... Dá pra ver... Dá pra ver sim... No prédio da esquerda, Lubra... Tem 3 prédios da esquerda... Meio direito esquerda... Norte... Ó... Naquele prédio no Norte... Vou marcar aí... Eu marquei... Olha pra marcação... É... Tá... Tô olhando... Tá vendo? Não... Ele tá correndo... É... Tá vendo o Lubra? O Lubra que tá... O Lubra que tá com 8x... Certei um... Caralho... Certei dois... Se ele... Se ele usasse o bipé da porra da arma... Eu tenho matado ali... Ele agora... Mas ele não usa... Ele tá aqui no 65... Nessa casinha azul... Ou nessa vermelha... Eu acho que ele tá no azul... Nessa azul... Claro... Ele tá ali... Ele tá ali... Cadê o... Acertei mais um... Caralho... Ele tá colocando esses três... Fica de mira ali... Fica de mira ali... Fica de mira ali... Fica de mira nele... Tô mirando... Beleza... Tô chegando de 12... Cuidado pra não me acertarem aí... O amigo dele tá atirando a gente... Tá onde? Eu vou acertar o amigo dele... Caralho... Eu preciso que ele derrubar do amigo dele aqui agora... Eu derrubei ele... Tô na peixaria... O amigo dele... O amigo dele tá em... 165... Atrás do galpão... Ele tá esperando que eu apareça... Puta... Eu não posso... Mas o galpão não consigo... Mirar lá... Não... Você acertou, Joey? Acertei... Eu sei... Você tá muito longe, Lobra... Puta... Eu tenho que recarregar... Peraí... Tu vai ver ele aí agora, Lobra... Pô... Tô vendo... Tá vendo ele aí... Aí, ó... Boa... Vem me reviver... Vem me reviver... Ele... Ele morreu... Ele morreu... Ele morreu... Não, ele caiu... Ele tá só caído... Deixa ele ir lá... Eu tô de olho... Tem outro cara atirando lá, hein... Lá na posição dele... Tem gente chegando aqui... Atrás de mim... Atrás de mim... No meu muro... No meu muro... Foi mal... Foi mal, foi mal, Joey... Se liga aí, Lobra... Não, relaxa, relaxa... Cuidado, cuidado, cuidado... Eu derrubei o cara aqui... O Lobra matou... Aí, ó... Um... Um em cima, outro embaixo... Um em cima, outro embaixo... Onde ele tava em cima? Eu acho que ele tá no... Um de cada lado do muro, eu acho... Tem um na torre do Harry Potter... Tem um... Tá sem bala, velho... Tá sem bala... Ele tinha carregado, velho... Não concluiu a ação... É porque tem que aparecer o contador aqui... Valeu... É que... O cara vai pelo som... Acertei um tiro... Onde ele tá? Na torre do Harry Potter... Aquela torrinha... Na torre do Harry Potter... Atrás dela... Ele tá de carabina... Peraí que eu não tô conseguindo ver daqui... É, você não vai... Você vai ter que... Eita porra... Você tem que dar a volta... Você tem que dar a volta nessa torre... Ah, não... Acabei de ver... Você tem kit médico aí? Não tenho cura... Tem mais gente chegando aí, hein... Tem mais gente chegando aí... Eu ouvi um barulho também... Tá aí... Tá aí... Atrás da casa... Atrás da casa aí agora... Puta que pariu... Boa, boa... Cai direto esse... Era o... Era o... O último... Você tem um kit médico aí, Joey? Cara... Eu morri... Eu não sei onde que tá meu corpo... Não, mas tá ali, ó... Eu tenho um kit... Eu tenho um kit... Eu tô sem kit aqui... É o que eu usei... E a safe? Tô fudido... Eu tenho um kit... Eu tenho bebida... E eu acho que eu tenho... É... Aquele negócio... É... Nossa, Lip... Tá atrás... Atrás da casa azul onde a gente tava... Tô vendo... Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi... O filme coronas seco... Se não eu ia morrer passeio... Eu vi pro cara... Caralho, véi... Oxe, esse cara... Eu não vi esse cara chegando aí não, véi... Chegou muito rápido... Vamos outra... Olá... Você viu o nome do cara que morreu, Lip? Que se matou? Não... O... O No... O No de novo... Caralho... Era o mesmo nome... Hashtag o No... Deve ter nome clonado aí, sei lá... Hashtag o quê? Unknown? Uhum... Ah, isso aí quando dá bug... É... É... Pau... Isso aí dá pau... É... Você tem os... Cara do mesmo time com esse nome... É... Porque ontem a gente matou o No... Matou um Mo... E ele morreu de um final pra um... É... De vez em quando dá pau... E isso acontece... Hummm... Tô esperando só o horário de pico acabar aqui... Pra pegar o ônibus... Vamos lá. Aê, 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 tudo bom aí galera? Macaco deve morrer, todo mundo é lixo. E aí, vamos cair onde agora? Vamos cair onde? Cair na base militar, mano. Vamos cair de novo, cair de novo. Pode ser, pode ser. O telefone tocada. Provavelmente vai cair jeito aqui, porque eu sou volta da audião. Eu não tô vendo ninguém, cara. A galera tá na cidade e nos containers. Tem cinco na cidade, cinco na cidade. Tem muita gente na cidade e nos containers. Mas tem gente perto, nesses containers mais próximos da gente aqui também. Poxa, eu tava no telhado e cair lá embaixo. Poxa, eu tava no telhado e cair lá embaixo. Tá o M16 aqui em baixo onde eu to Eu marquei com amarelo Se ninguém quiser ser o M16 me fala que eu pego as bolas Não, pode pegar Pega as bolas, depois eu faço ai se precisasse Tô com a mira holográfica aqui sobre ela Tem uma Thompson aqui também, caso alguém queira Tem uma M16 no segundo andar também com bala E um capacete nível 2 Outra holográfica eu deixei no chão dessa vez O DP 28 aqui, ou sei lá, número qualquer que seja O DP 28 não Acabei de pegar a Mini 14 aqui no chão Tem uma K aqui onde eu to também Lutei o outro daqui já? Eu lutei esse lado ai que você ta Embaixo não aterro eu já lutei, não foi? Eu só lutei o lado de cá O lado de lá não Esse lado ai que você ta, mas o lado do outro prédio não Tem uma K2 aqui em baixo sobrando Tem uma K2 e uma K Tem uma K aqui em cima também se alguém quiser Tem as bala? Eu to pegando as bala Beleza eu quero as bala de aqui Eu to pegando o que aconteceu ali Entendeu? Tem dia que é o nome do teu amigo Do teu time vai aparecer assim Eu to aqui mais ou menos perto do Leap Mas eu to nessa casa aqui em baixo Alguém precisa de 4 grit? Acabei de pegar um Eu já ando com um já no inventário É impressão minha botar um novo tipo de construção aqui nessa porra Tem um novo tipo de construção ali ó Joey Olha pra mim Ah Ta me vendo? Não né? To te vendo Se tu olhar em 345 tem um tipo de construção nova ali É impressão minha sei lá Qual? Ah é, parece que é novo mesmo Pararam de dar Ctrl C e Ctrl V foi? Pode ser né? Talvez né? Ah eu to vendo uma moto em 350 Que a gente talvez possa usar Mas é só uma moto de 3 lugares O cara entra na casa e não tem nada Eu to... Pra esse... Paiol aqui Pra esse... Prega aqui na frente To luteando aqui mas cuidado com o pessoal aqui dentro da cidade né? Uhum Achei meu 8x Opa Opa To de micro-use e SKS Eu to de mini-14 Mini-14 e AKM Tô querendo achar uma... Uma amp Mas eu to com uma shotgun e uma... Como é que é o nome disso? Scar Uma panela Uma panela Tô com um flash hider aqui pra... Sniper Outro K2 aqui... Se alguém ver colete 2 avisa o cara tá ruim de luta aqui vai gente mais quatro casas aqui não achei nenhuma munição eu tenho que você precisa de munição de que velho munição de que que você quer 762 gente 556 eu tiver nenhuma tô achando 762 eu tenho 556 aqui comigo eu tenho que esvaziar meu inventário eu peguei eu também eu tenho muito 762 também que eu não tô usando nenhuma eu preciso tem um jipe ali que a gente pode pegar eu tenho outra sks hoje eu só tô fazendo tiro de sks não vou pegar lá não acho uma carabina vou pegar a carabina eu vou levar o bom tá com uma 4x sobrando eu tô indo eu também não ele não tá sobrando mas eu tô indo na posição do leap para entregar a munição que eu também preciso tirar as coisas da minha mochila eu tenho um carregador estendido aqui para a sks se quiser eu tenho o outro o rapid e eu tenho o flash rider se alguém precisar para a sniper eu tô com muita cura embora eu não precise mais não mas não precisa mais do 762 não mas tá sucio mas você tá com você precisa disso aqui? preciso ou não isso aqui eu não preciso não mas deixa ele no chão eu vou largar 556 aqui pra pegar o resto de 9mm 556 eu quero pode largar 762 pode largar 762 aí não 762 eu tenho pra sks tem 556 aqui em cima leap no 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 telhado peguei caralho botaram tipo uma um varal ué tipo uma é uma construção romana vai saber que essa foi pô achei uma amp cadê a base que eu consigo me alabrar? aqui que eu vou buscar lá o resto que eu queria toma aí ó toma aí ó carregador estendido tá valeu você quer a 4x? aceito tô de carabina ou você quer a 8? a 8 é melhor né fica com a 8 eu prefiro a 4 e aí valeu mais bala de 556 aqui comigo pode pegar tô com 40 barra 170 porra tô com quase 300 se eu achasse uma N4 eu pegaria eu tô de iscarelli minha iscarelli tá completa aqui ó o azul chegou na gente aqui e a gente tá longe já mas tem um carro tem um carro ali marca o carro que eu já vou lá só pegar mais bala tô indo no carro bem no finalzinho da rua aqui na curva como vocês estão de kit médico? eu tenho dois eu tô com 5 kit de primeiros socorros eu tô com um completo e 5 de primeiros socorros aqui tem dois jips aqui tem 3 jips na verdade vai pegar um só? pode ser destrói os outros sei lá não, cada um vai não tem 3? mas aí tem que todos os 3 ir lá então, eu vou levar vocês lá entrei, entra aí opa apertei duas vezes 2x aguenta precisando? eu posso pegar se você não quiser não, eu tô de primeiro isso é 2 ah, vai só 2 carros bora ah, o outro é é cenário é cenário é cenário mal caralho, ele fechou longe pra porra pois é tô com o estendido de olha que lindo olha que lindo 4x opa desvirei, desvirei a bunda da vector iiii, acho que eu joguei 2x ali por fora ah deixa eu falar porra, a gente não tem tanto combustível assim não hein o meu tá quase cheio aqui acho que eu cheio longe pra porra só cuidado pra não capotar o carro, né tipo ah, caralho tipo agora o capoteu meu, o capoteu meu capoteu meu, foi mal e vamos morrer antes de chegar lá é, acho que sim eu acho que não pode ir, pode ir a gente não tem combustível é só ficar alternando o motorista mas eu acho que a gente não tem combustível suficiente a hora que a gente acha carro e troca de carro ai caralho, não dá pra dirigir aqui pela água, que merda pois é, né caralho, eu peguei o lado errado desse rio, velho que bosta quer trocar e usar a bandagem, joey? só, é, vou só passar desse buraco aqui aperta o control vou apertar o control 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 4 agora porque não podia ter uma estrada reta tipo o Kiko, ó que conecta essas outras mais fáceis, né eu pararia pra todo mundo usar o kit e para a gente usar o kit não dá pra mandar mais, ainda não, ainda não o Jay vai morrer não, dá pra... não, eu tô usando a bandagem nada de ver carro na frente não? vou usar a bandagem agora acho que eu vi um, acho que eu vi um usei bandagem não, não, não tá usando o kit médico vou usar um, eu tô tomando o tank eu tô tomando era pra usar o kit médico, porque o tank ele é tudo de movimento, o kit médico você não usa entendeu? é, agora já era tem um bug ali, o combustível vai acabar tem um carro ali na frente é, não, é cenário ah, não, 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 é o kit médico não cora aí bem da hora, mano eu vou ter que usar um agora, hein usei já usa, já usa tô usando beleza agora ele vai tomar tiro na ponte agora tá pronto pra morrer na ponte? caralho, velho, esse dia fica derrapando um monstro cadê o Stamper? não se preocupa não, já já desaparece aí ninguém pois é tem coisa errada nesse morro aí eu tô indo em direção ao tiro, ó não, o tiro não é aqui não, o tiro tá aqui é, essa é a direção que eu tô indo, que eu marquei ah, tá, beleza, aqui você marcou não fica preparado pra treta muita treta, vixi muita treta, vixi aqui tá fechado, parece é, mas não é bom curtirar, né caralho, velho, o freio não tá funcionando não nessa porra, não é, pão, pra garanto é, acho que tá vazio mesmo não, já lutearam aqui, já já lutearam aqui, já só que lutearam e fecharam, né mas foi luta de... início de jogo porque tem... tem uma... ah, mas tá, né todas as portas tão abertas, né vamos buscar aqui que tem a gente por aqui tô a 2x aqui, joey então, extenda a quickdraw pra AR aqui, ó eu tenho um extendido só de AR tá aqui, ó, no chão, se quiser não, eu não tô de aí ó, eu tenho... como é que você está no kit médicos aí? eu tenho 4 kit médicos e nada de booster, nada, nada só os meios eu também tô sem booster eu estou com o longésico de booster ó, eu tô vendo um cara se mexer 310 daqui na minha posição, na rua, tá quase chegando na rua eu acho que ele tá vindo em direção a esse bug aqui, ó 310? é, ele foi no negativo agora ele acabou de passar pra negativo ali atrás daquela árvore no 310 eu não sei se... eu acho que ele não me viu não tô vendo nem nada não tô vendo ninguém lá não, lá não mas, cuidado, né? tem um cara nessa estrada ou na estrada ou nesse morrinho ali, antes do azul, mas... deixa eu ver pra onde que... peraí, vamos ver se a gente acha esse cara pra... qual que é a distância? é, meio longinho, né? mas ele... ó, o cara tá ali agora, ó ó, o cara lá, ó cruzando a rua, tá cruzando a rua 310 na NW agora 320 eu não tô vendo esse cara, velho ele tá naquela árvore em 320 na minha posição agora, eu não sei se ele... ele deve ter descido aquele... o resto do morro não sei se ele vai ficar ali aqui... vem no precau vem no precau vemTheRU ó ó Eu já fui jogar Titanfall, velho, não tava acertando nenhum botão. Meu, esse cara é louco daquele jeito, velho. Não, tipo assim, eu consigo matar, mas eu não tava acertando nenhum botão, velho, porque muda tudo, né? O pub é, sei lá, velho, muito simples, digamos assim. Você basicamente atira e reza pra acertar. O barulho da chuva tá atrapalhando ou não? Não, não. Tem um chiadinho, mas é quase igual a Static. Mas o chiado é do fone dele, que tá ruim desde cedo mesmo. Aqui já foi o chiado, tá tudo aberto por dentro. É, com medo de ter alguém aí. Vou pegar umas duas granadas de fumaça aqui. Nunca peguei granada de fumaça, mas vamos lá. Tem bala 762 aqui dentro, mas já tem bala 762 de sobra. Fala aí. Seu rupturilo. Nenhum barulho de som, nada, nada de tiro. Ó a VSS, já tô de carabina, já vou manter a carabina. Tem um carro chegando em 285, um jeep chegando em 285, ele tá no gás, tem um jeep vindo pelo gás ali ó, e um cara também, tem um cara e tem um jeep, acho que o cara me viu. Eu tô vindo o cara, eu vou começar a atirar no cara, hein. Não, deixa o jeep aparecer. É porque eu vou tentar acertar headshot nele, entendeu? Deu, mas agora já foi. O jeep parou. Tem que matar o cara do jeep, senão ele vai ficar nas costas na frente. Tem que matar o cara do jeep. Tomei, tomei, tomei. Da onde, da onde, da onde? Não sei, não sei. O jeep parou lá na frente, pô, parou. Ah, morri pro cara do jeep. Ele não tá aí mais não, ele não tá aí mais não. Ele pegou o negativo e deve ter andado por algum lugar. Vamos pra cá, Joe. Vamos. Eu acho que esse cara ainda tá por aqui, cara. Acho que ele vai atirar na gente assim que a gente vai atirar no meio da rua. Ó, o jeep tá passando em... Cinco, cinco. Não, cinco, cinco não. Cento e cinco. O cara tá lá, velho. Vou roubar essa kill. Roubar essa kill. Ele se matou na granada, deve ter cozinhado a granada e se matou na granada. Pode ser. Só que tipo assim, não apareceu que ele se nocateou com a granada, né? Era pra ter aparecido. Pode ser que alguém atirou nele. Pode ser que alguém atirou nele. Pode ser que alguém atirou nele. Ó, tem dois em NE. Tô vendo, tô vendo. Tô tentando pegar... Tô tentando pegar a árvore aqui porque tá foda. Tô muito aberto. Que merda. Seu azul já tá chegando aqui na gente. Tenta chegar na safe antes de atirar, Lobra. Tenta chegar na safe antes de atirar. Sim, eu só tava vendo onde eles estavam. Eles vão ver a gente, cara. Eu acho. Eles estão silenciados. Ó, tem três aí. Tem três, cara. Tem três. Eles não te viram, não. Acho que deve ter visto agora. Fica... Fica atrás da galoreita, né? Cadê o terceiro? O amigo dele tá no carro. Ixi, fora o carro. Corre pra cima do meu. Tá indo. Eu tô tomando algum medicamento aqui. O amigo dele tá lá ainda. Ai, caralho. Atrás, atrás. Cuidado, atrás, atrás. Da onde? Não sei. Deve ser da montanha aqui. Deve ser da montanha aqui. Não, não sei de onde que é não, velho. Ah, eu acho que é de 95. É de 95, mais ou menos. Bom, vou ter que dar uma saída aqui e já volto. Beleza. Beleza. É, eu vou sair também. Vou ali na casa da minha avó. Beleza. 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 Beleza.